O Eduardo Bittencourt é aqui de Cascavel, ele morou 12 anos em Cascavel, trabalhou aqui com restaurante e tudo e eu tive a chance de fazer a primeira entrevista com ele, que foi ao vivo inclusive, no perfil dele de artista plástico, entendeu? Porque ele tinha começado a fazer umas telas no pop art, fez uma tela minha, do meu marido, com o nenenzinho, porque o Vicente era bem pequeno e depois daquela entrevista ele falou assim, Vanessa, olha, sabe, o pessoal está acreditando em mim, acho que eu vou para um grande centro, hoje ele mora em São Paulo, ontem foi dia do artista plástico e aí a gente falou, Eduardo, manda aí um recadinho para a gente, para nos atualizar, como anda a sua fama aí no grande centro em São Paulo, roda! Olá, Vanice, olá pessoal de Cascavel, que saudade que eu estou daí, faz um tempinho que eu não consigo voltar para a cidade, eu demorei 12 anos e onde tudo o que está acontecendo comigo no mundo das artes começou. Eu pensava muitas coisas assim, referente à arte, que eu gostaria de alcançar, graças a Deus, eu não sei como, assim, eu ainda penso isso todos os dias, aconteceram mais coisas do que eu esperava. Foram exposições no Brasil, fora, galerias, a conquista de clientes que eu nunca imaginava que eu ia conseguir conquistar, curadores de arte, principalmente você está passando, eu acho que o mais interessante, sabe o que é? Um resumão de tudo, assim, é você está passando em algum lugar que você nunca viu na vida e de repente você olha lá dentro de uma obra, um quadro seu, alguma coisa sua. Então, a cada dia eu busco algo diferente, eu busco me superar, eu busco renovar as minhas ideias, eu busco criar coisas diferentes. Eu comecei a pintar, vai fazer três anos e meio, mais ou menos, a encascavel, como um hobby. Eu comecei a fazer retratos em um estilo que eu gostava muito, particularmente, que gosto, que hoje eu levo para os meus princípios de pintura, que é o estilo da pop art. E, através desses retratos, a coisa foi tomando uma proporção muito grande e o processo de evolução, na verdade, acontece gradativo. Então, o que eu faço? Eu vejo muita coisa diferente. Eu gosto de conversar muito, converso com bastante gente diferente, observo muito. E, é claro que a troca com outros artistas, assim, isso ajuda bastante. Hoje eu estou do lado de artistas que têm 30, 40 anos de carreira, com três. Então, é uma coisa, assim, que às vezes um pouco assusta. No começo eu assustava muito, com exposições fora do Brasil, com circuito de exposições aqui dentro, com, às vezes, uma encomenda de um quadro gigantesco, de uma cadeira, de uma obra, de um designer, de um objeto diferente. Eu assustava um pouco. Eu falava, nossa, eu não vou ter capacidade para fazer isso. Mas, como toda profissão, o desafio é o que move a gente. O que move a gente a crescer, não só como profissional, mas eu acho que principalmente como pessoa também. Há três anos atrás eu comecei a fazer retratos em folha mesmo, utilizando tinta de parede. e distribuindo. Comecei a dar esses presentes para algumas pessoas, alguns amigos, assim. Falaram, vai, ficou parecido comigo e tal, pegado e entregado o presente. Aí eu fui para o Rio de Janeiro passear sozinho. Estava um pouco, assim, aquele momento que a gente fica um pouco perdido. E, no Rio de Janeiro, eu conheci um galerista, que ele me fez a oferta, falou... Nós estávamos em uma exposição numa praça em Ipanema, e ele me pediu para estar indo na frente de uma galeria, em Copacabana, para a gente se encontrar e bater um papo sobre arte, porque ele trabalhava com arte. Falei, ok, legal, vou lá, fui de chinelo, bermuda e tal. Falei, vamos ver no que é que vai dar. Chegando lá, esse cara era o dono da galeria. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, putz, me ferrei. E aí eu entrei na galeria, a gente conversou, ele me pediu para pintar um quadro e tal, eu pintei. E ele me fez uma proposta. Aí essa proposta, que eu retornasse daí 30 dias, para fazer uma exposição lá, para ver o que dava, para fazer um lançamento. Para mim, a sorte a exposição foi muito bem recebida, foi muito legal, venderam todas as obras. Aí surgiu o contrato com a galeria, depois veio o contrato com outras galerias também. E hoje eu já estou num processo de evolução, que são mais de obras catalogadas, que eu tenho catalogada comigo. São mais de 480 obras em 3 anos e meio. Nesse meio período, um ano atrás, eu comecei a trabalhar com uma espécie de restauração de móveis. Na verdade, eu pego objetos, móveis de dia preço, que tem um afeto da pessoa, da família e transformo esses móveis em objetos de arte. A ideia é praticamente essa. Isso foi uma ideia que deu super certo também. E eu criei uma linha de móveis e agora vai entrar uma outra exposição também que vai voltar com essa linha de móveis. e agora exposições fora. No passado, teve algumas, Itália, e agora vai estar vindo também algumas outras exposições, que assustam um pouco, mas é um desafio muito legal. Eu acho que enquanto eu tiver esses desafios na minha vida, eu acho que a coisa vai continuar fluindo. Vou deixar a coisa fluir. As exposições sozinhas, só eu, foram 15 exposições. E juntas, que são exposições com outros artistas, foram mais 4 exposições. Em total, 19 exposições. Eu olho os primeiros quadros e falo, meu Deus. Na verdade, eu não gosto da maioria dos quadros que eu faço. Assim, pra mim sempre tem alguma coisa ainda pra fazer. Como toda profissão, é uma profissão que exige, além de todo esse glamour que parece que existe, que não é só isso. Também existe muita dedicação, muito tempo acordado, muito café, muitas noites acordados, muitos dias acordados, muitos não, na cara. Mas é gratificante. É gratificante quando você entrega uma obra pra cliente, você vê o olhar do cliente brilhando assim, você vê o ambiente, olha que você coloca um objeto seu, seja o quadro, seja o lado do corpo. Aquele objeto reluso, ele traz uma coisa boa pra mim. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos os meus clientes, a todos os meus amigos, a todo mundo que aposta em mim, a todo mundo que gosta, a todos os críticos. Principalmente porque é a partir das críticas que eu consigo evoluir. Que venham muitas, por favor. Porque é isso que me instiga a criar algo diferente. Muito obrigado. Tô morrendo de saudade. Quando eu for pra Cascavel, eu vou por aí, hein? Já tô me convidando. E... Um beijão pra todo mundo. E... Tenho muita, muito, 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 muito carinho por essa cidade. Que me acolheu durante 12 anos. E... É isso. Tchau. 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 Tchau.